Tá um pouco escuro, porque já é noite. A claridade não tá boa. A claridade da câmera. Não tá? Não, não tá boa. Agora melhorou. Só porque melhorou. Smile. Tá medindo, ele já serrou tudinho aqui, ó. Serrou tudinho, né, mano? Mediu, né? Essa aqui vai ser a bancadinha de baixo, essa aqui vai ser a de cima. E aquele ali vai ser os pés, né? Dava a opção de ser o pé preto e em cima branco, né? Mas é bonito tudo branco. Vai medir tudinho, já serrou. O serrar é o normal, né? Todo mundo sabe serrar. Agora ele tá só medindo ali pra colocar o parafuso. Todo mundo, menos eu. Não sei se errar, não sei medir. Sou ruim pra tudo isso aí. Só pra limpar e enfeitar. Né, vida? Vai ficar um pouco escura a imagem. O celular já tá 5% e a máquina tá batendo roupa. Por isso que tá esse barulhinho. Ah, Maelle ali. Vem aqui, Maelle. Dá um oi. Dá aqui, moê. Fala oi. Oi. Fala, boa noite. Eu falo. Fala assim, meu amor, boa noite. Fala, tá frio. Tá frio, amor. Por isso que eu tô com roupa de frio. Né, meu amor? Hã? Cuidado derrubar, tá? Gente, tá bem escuro, mas eu tô tentando gravar pra vocês. Vou pôr uma pausa aqui enquanto ele não vem, mas deixa eu mostrar pra vocês como que vai ficar. Essa aqui vai ser a parte de cima. E esse aqui vai ser a parte de baixo. Ó, como clareia. Tem hora que clareia, né? Eu acho que tem gravado esse lado. Essa aqui vai ser a parte de cima, essa aqui vai ser a parte de baixo. E aquele ali vai ser os pezinhos, ó. Os pés. Tem duas tábuas aqui, ó. Duas tábuas. Olha. Deixa eu mostrar. Duas tábuas, tá vendo? Pra ficar assim. Ó. Oi, amoras lindas aqui do canal. Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Que eu por aqui, graças a Deus, tá tudo bem. Iniciando então mais um vídeo aqui no canal, tá? Mas antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo por aqui. E já deixa o like de gostei pra mim, que é muito importante. Gente, como vocês puderam ver, eu já ensinei, já iniciei o vídeo mostrando pra vocês meu marido fazendo a mesinha lá da minha sala, né? Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Mas antes quero indicar pra vocês um canal, gente. Hoje o vídeo é uma collab, tá? Uma collab com a Pamela Bernardo. Eu quase consegui falar seu nome, amiga. Ela é uma pessoa muito guerreira, uma mulher muito nova, guerreira, tá? Que cuida do pai dela, que tem um problema de AVC, que já teve um AVC, tá bom? Eu queria muito que vocês fossem lá no canal dela, que se inscrevessem lá, que ajudasse a sua jovem, tá bom? Ela posta vídeo de rotina assim como eu também, o seu dia a dia, dona de casa, mãe, tá bom? Espero muito que vocês vão lá no canal dela, que se inscreve, ajudem ela lá. Sinto que vocês me ajudem aqui no meu canal. Vou ficar muito feliz de ver vocês por lá. Se vocês forem, coloque a hashtag, vem pelo cantinho da Bélia, que eu vou ficar muito feliz de ver vocês lá também, tá bom? Então é isso, gente. O vídeo de hoje é o vídeo de rotina. Vou mostrar pra vocês a mesinha que o meu marido fez lá na sala, tá? Vocês pediram muito pra mim e eu queria muito, só que ele não tinha feito ainda. Eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Espero muito que vocês gostem. Agora, gente, o homem acabou de sair pro serviço. Agora são 7 e 10 da manhã, tá bom? Eu tô iniciando esse vídeo hoje, quarta-feira. Agora são 7 e 10 da manhã e quero enviar hoje ainda pro canal. Então é isso. Vamos lá mostrar pra vocês. Gente, o link do canal da Pórmula Bernardo vai estar no primeiro link da descrição do meu vídeo. E assim que ela comentar o meu vídeo, eu também vou fixar o comentário dela, tá bom? Então é isso. Bora lá pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Uma pausa aqui no desenho da Mai. Abaixei um pouquinho. Dá oi pras meninas, filha. Oi. Fala bom dia. Bom dia. Acabou de acordar a meinha de um e de outro, né, filha? Pardo um pra outro. Já escovou o dente, né? Vou só mostrar pras meninas aqui, tá, filha? Olha, meninas. A mesinha ficou assim, ó. Meu marido fez, tá vendo? Mostrei pra vocês ontem. Tava bem escuro ali fazendo, mas ficou assim, ó. O fundo ele colocou a parte de trás do guarda-roupa, ele colocou pra dar um reforço, né? Não tá mole, ó. Gostei muito, muito, muito. Aí eu coloquei ela aqui debaixo. É, meu filho. Coloquei ele aqui debaixo, tá? Mas essa televisão ele vai colocar mais pra cá, pra essa mesinha vir mais pra cá, tá? Eu gostei muito da minha hackezinha. Fez onde? Aqui a Melly tá aqui, né? Escovou o dentinho dela, já escovei. Ela tá ali assistindo o desenho dela. Aqui, gente, eu só vou passar um pano, tipo que lavando esse chão, tá? Porque esse aqui foi que eu joguei a água ali na frente e ela entrou aqui pra dentro. Aí eu fui limpar o pezinho dela e coloquei a meia, tá? Então tá sujo. Aí eu vou limpar esse chão bem limpinho, tá? Deixa eu falar pra vocês. Tô aqui tentando arrumar aqui o quarto. Deixa eu falar pra vocês. Os meninos tão na casa da minha mãe, tá, gente? Aqui do lado. Do lado da minha casa, que eu fui lá, bicafé e eles ficaram lá, comendo pão e conversando com ela, que eles gostam de ficar lá. E a mãe, como acordou tarde, ficou comigo, né? Então ela tá ali no sofá e minha mãe vai ficar pros meninos pra mim limpar a casa, tá? Agora deixa eu retomar aqui no meu vídeo mostrando pra vocês aqui todinho. Então é por isso que só tá a mãe no salo e os meninos tão lá na mãe, tá? Eu vou apagar muito aqui rapidinho. É só avisando vocês. Já coloquei o balde com água ali, mas tá sem água limpa, tá? Só pra mim tá umedecendo ele pra mim limpar a minha cômoda. Aí eu suspendi esse colchãozinho da Maia, que eu coloco aqui, pra ela brincar com as bonequinhas dela, essa aqui. Aqui as bonecas dela tá aqui dentro da caixa, eu suspendi tudo pra mim tá limpando o chão. Minha cama tá desse jeito, ó. Vou tirar esse forro, colocar um novo forro nele, um forro limpo, quer dizer. E colocar fronha nos meus travesseiros, né? Minha cortina, eu amarrei ela pra mim tá... Abri a janela ali e é isso. E ali tá os meus forrinhos que eu deixo ali, porque vocês sabem que eu não tenho guarda-roupa, né? Então eu deixo ali, tá? E aqui tá arrumado, que eu arrumei esse dia junto com vocês. Eu só quero dar uma limpada ali, ó. Ali, aquele dali, gente... Desculpa aí, eu tô bem gripadinha. Aquele dali é tipo pó compacto, tá? Aí eu vou tá limpando aqui todinha a minha bancadinha. Passar um pano aqui, limpando a bancada. Passar um pano no chão e trocar os forros de cama. Eu vou mostrar pra vocês o quarto dos meninos. Meu tripé já tá aqui, ó. O quarto dos meninos também, olha, o chão tá sujo. Essa máscara aqui nunca foi usada, é máscara nova, que a mãe vê os crianças usando pra sair no mercado. Aí ela pede pra pôr também, entendeu? Aí eu desci aqui só pra ela brincar. É máscara limpa, 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 tá, gente? Que ela pegou pra brincar ontem. Já vou jogar fora, porque a mãe não sai, né? Então, ela não usa máscara. Aí os guris usam pra sair, ela fica com vontade. Eu deixei essa aqui pra ela brincar. Mas já vou jogar ela fora, que o meu marido tem um monte, tá? E da onde ele trabalha, deu um monte de máscara, ele fica utilizando. Mas esse aqui eu tive que deixar pra ela, pra ela não pegar usado. Aí aqui é onde eu coloco o ventilador dos meninos. A tábua que ficava lá na sala, vocês lembram que ficava como rack. Eu coloquei aqui, só pra mim tava colocando os edredons. Por falta de espaço, tá? Mas isso é provisório em nome de Jesus, né? Aí aqui tem que forrar esse colchão deles, forrar a cama deles. Deixa eu abrir a janela aqui. Abre essa janela. Minha roupa no lado do varal, minha área, tá vendo? Se der tempo daqui, eu jogo uma água nessa área. Eu jogo uma água nela. Mas aqui tá assim, se beber conforto, não utiliza mais. Então é isso, gente. Minha sapateira tá ok, né? Tá com os sapatos, meus sapatos ali, dos meninos. Uma sombrinha, que aqui tá garoando à noite. Tá desse jeito aqui. Vindo aqui pra cozinha, eu tenho uma novidade pra vocês. Vindo aqui pra cozinha, eu tenho que limpar a bancadinha minha, né? Deixa eu pôr pra cá. Só pra mostrar pra vocês o meu foco. Gente, olha que lindo. Olha que lindinho. Coffee, tá vendo? Eu comprei esse aqui, ele tava 40 reais no compro. Meu marido me deu, trouxe pra mim do mercado. Tava por 20 reais. 19 e pouquinho, 20 reais. Coffee. Coloquei ele já aqui, que eu achei que ele super noca a minha bancadinha, tá vendo? Aí eu vou colocar minha xícarazinha aqui. Vou colocar café aqui dentro, que tá sem café. A hora que eu for colocar, mostrar pra vocês. E esse daqui vai sair dali, né? De pôr cafezinho, vai sair, vai ficar só... Eu vou achar eles pra pôr biscoitos. Mas eles não vão sair daqui, gente. Vou pôr biscoito, até eu comprar um de latinha. Coisa mais linda de pôr biscoito dessa cor ou dessa. Mas por enquanto eles vão ficar aqui. E isso, gente, né? Dá uma limpadinha aqui normal. Quero limpar minha geladeira por fora. Que o Jusuri fica pegando mão, porque aqui não tem onde pegar. Eles pegam, fica sujo. Então eu quero limpar ele por fora. Aqui tem louça pra lavar, ó. Tem bastante louça pra me lavar, tá vendo? Bastante loucinha pra me tá lavando. E o fogão sujo pra me limpar. O fogão tá sujo também. Não tem como puxar o zoom aqui, senão eu vou puxar pra vocês. Tá bem sujo o meu fogãozinho. E é isso. Lá em cima tá arrumado. Ali tá ok. Meu café eu já abri ele pra fazer hoje de manhã. E não botei lá, porque eu vou colocar junto com vocês na lata. Meu banheiro tá limpo. Vou mostrar pra vocês. Meu banheiro tá limpo, tá? Então vou lá mostrar pra vocês o banheiro, como que tá. Tchau. 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 Já terminei. Como vocês puderam ver, né? Eu tirei aquele forro daqui e deixo assim pra ela dormir durante o dia, né? No cantinho da Maia. Ali os brinquedinhos dela na caixa. Passei pano aqui todinho Tirei o forro de cama Queria muito que tivesse um de acordo Com esse Com essa coxa ou do baixo aqui Mas não tem, esse aqui tá ornando com esse Só esse aqui que devia Tô ornando com esse aqui Mas tá bom, ficou assim Minha cama, esse urso aqui Eu ganhei quando eu tinha um mês de namoro Do meu marido, só de casada a gente já vai fazer Doze anos Então a gente já deve ter uns doze anos Ou mais, né Então ficou assim, lá tem os meus lençóis Lá tem livros, né Ali tem algumas coisas assim de útil Alguns documentos antigos Deixei naquela caixa por enquanto Aqui ficou assim, limpei aqui todinho Limpei todinho a bancadinha Tá vendo? Eu ali, achei aqui tudo limpinho O chão, a chuchinha da marca acabou de cair ali Esse aqui é onde eu coloco meu ventilador Pra me dormir à noite, mas ficou assim Tudo arrumadinho, vou apagar minha luz Tá? Vocês viram, né? Mostrar a sala Aí vindo aqui pra sala Tá a Maia ali tentando tirar o tapete Né? Coloquei o tapetezinho Limpei o chão Forrei aqui, né? Coloquei os meus As minhas almofadas Deixa eu colocar uma pausa aí aqui rapidinho Deixa eu ver se eu consigo E aqui eu limpei minha raquezinha Né? Nova Vocês viram que eu limpei aqui todinho Tá vendo? Coloquei aqui meus cactuzinhos Aqui Por enquanto aqui não tem muito enfeite, né gente? Porque ele é novo Meu marido fez ontem Então, mas eu quero colocar algumas Quero encher aqui de alguma coisinha bonitinha De feite de sala Mas ficou assim, tá vendo? Minha filha tá assistindo Eu vou aumentar aqui pra ela Mas ficou assim a sala, ó Tá vendo? Ficou assim, tá rindo as crianças aqui Ficou arrumadinho O beiro eu não gravei pra vocês Eu limpando ele Porque eu só passei pano nele Que ele já foi limpo, né? Tá limpo Já esfreguei esse Ontem Foi onde? Foi Aí vindo aqui pro quarto dos meninos Também A caixa onde eu coloco o ventilador deles, tá? Ali tá os edredões Eu passei pano no chão Coloquei aquele tapetezinho Tá assim a cama deles Vou deixar aberto aqui E é isso Ali eu deixo ali pra Porque quando sai Tem o bebê Beber conforto pra mãe Aí ficou desse jeito Arrumado Aí vindo pra cozinha Tá aqui Minha O espaço do café, né? Esse aqui eu manchei de café E aqui Deixa eu ver se consigo abrir aqui Pera aí Coloquei café dentro, ó Coloquei café As minhas xícaras Eu quero comprar um Dessa cor Ou pode ser de sua mesma cor Pra ornaca bancadinho Ficou assim Meus temperinhos Eu mostro pra vocês toda vez Os copos Duas conchas O fogão Eu limpei o fogão Passei um pano Com antiderzo e gordurante Porque eu já vou começar A fazer o almoço, tá? Então eu passei um pano E forrei assim Pra ficar mais bonitinho Pra mostrar pra vocês As minhas conchas Minhas panelas lá em cima Já estavam limpas Aqui eu guardei todinha a louça Lavei a louça, né? Como vocês viram Eu limpei a pia Guardei todinha a louça Só esse aqui Que eu não tenho onde colocar ainda Quero ver se eu comprar Uma vasilhinha com tampa Pra me pôr retangular Aí ficou assim Tudo ok Tá vendo? Tudo arrumado Então amoras Esse aí foi o vídeo de hoje, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Vocês viram que eu limpei Todinha a casa Ficou faltando somente a área Só que isso aí eu vou fazer No vídeo Vai estar indo no vídeo De amanhã pro canal, tá bom? Não perde o vídeo de amanhã Que vai estar muito especial também Tá? Foi um prazer fazer Essa collab com a Pamela Bernardo Espero muito ver vocês por lá Tá bom? Dar aquela força Se inscrever no canal dela Te ajudando ela Assim como vocês Me ajuda aqui também Tá bom? Então é isso Um super beijo pra vocês E até amanhã Se Deus quiser E até amanhã